Olá galera do Youtube, nós estamos aqui no Aeroporto Internacional de Parnaíba nas proximidades da Cabeceira 1.0 e nós vamos acompanhar o pouso do voo Azul 5.1.4.0 proveniente de Jericoacoara esse voo é cumprido pelo Cessna Grand Caravan 718 de prefixo Papatango, Whisky, Zulu, November o aeronáutico já está em aproximação para conseguirmos ver a aeronave se aproximando aqui do aeroporto da Cabeceira 1.0 e vamos acompanhar esse pouso se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite e se inscreva deixe seu like se você gostar dos vídeos com imagens aéreas sempre que possível, estamos aqui no aeroporto de Parnaíba fazendo imagens de pousos, decolagens, aeronaves que chegam aqui então aproveite aí, deixe seu like se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito vamos lá, apoia o nosso trabalho vamos lá, apoia o nosso canal Obrigado.